Olá meninas e rapazes também que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Natália Duvale, professora e designer em moda crochê e hoje eu vim trazer para vocês o tutorial dessa pantufinha de veludo, gente. Olha que mimosa, tão fofinha, quentinha, né? Ela é super fácil, gente, super rapidinho de fazer, toda trabalhada em pontos altos, ó. Esse tamanho aqui veste do 35 ao 39 e eu vou ensinar o passo a passo a vocês agora de uma forma bem rapidinha, vocês vão amar. Se você já gostou aqui do tema do nosso tutorial, já deixa o seu joinha aí para fortalecer o canal e para que o YouTube possa te recomendar mais vídeos, né? De crochê e compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui se ainda não está inscrito, comenta aí nos comentários o que você achou desse modelinho, se você gostou, se vai fazer. É bem legal para deixar os seus pés bem quentinhos aí, né? Agora, nesse momento. Então, vamos lá agora para assistir o nosso tutorial. E para iniciar o nosso trabalho, eu tô aqui com o meu fio, gente, que é o veludo molhado. Uma delícia de trabalhar, gente. Ele é da Círculo, vem 100 metros nesse novelo, né? Ele, o tex dele é mil, gente. Ele é 100% poliéster, é uma delícia de pegar. É super fofinho, super quentinho. A numeração desse vermelho aqui é o 3635. Essa pantufa é bem rápida e bem fácil de fazer, gente. E um dia somente vocês fazem. Olha, eu vou fazer aqui um anel mágico. Para fazer um anel mágico é bem simples. Faça um ezinho aí, ó, no seu dedo, certo? E aí, com esse ezinho, você vai inserir a agulha dentro dele e vai buscar a laçada. Aqui, ó, busquei a laçada, trago por dentro do círculo. Agora, eu pego a laçada e faço uma corrente. Pronto. Fiz um anel mágico. Aqui, agora, eu vou puxar para poder fixar esse nozinho aqui e ficar apertadinho. Pronto. Agora, eu subo aqui três correntes. Ok? Nosso ponto vai ficar assim mesmo, bem grandinho. A agulha que eu tô fazendo o trabalho aqui, gente, é a número seis. Ó, não sei se tá dando pra vocês verem, mas é a número seis da círculo, certo? Então, eu fiz três correntes e agora eu vou vir aqui dentro do anel mágico e vou trabalhar pontos altos. Eu vou fazer 17 pontos altos sem contar a correntinha, certo? Então, aí, vocês vão fazendo de vocês também. Aqui, agora, eu já fiz os meus 17 pontos altos. Eu vou pegar aqui, ó, a ponta inicial do anel mágico e vou puxar pra que o nosso círculo feche um pouco. Ok? Aí, ó, ele ficou fechadinho. Agora, eu vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto que a gente fez. Aqui, vocês podem observar que eu tenho a corrente e aqui o primeiro ponto alto. Vou inserir a agulha aqui, buscar a laçada e fazer um ponto baixíssimo, certo? E fechamos o círculo. O nosso trabalho agora, a gente vai ser só trabalhar pontos altos circulando um ponto alto em cima de cada ponto alto. Só isso, certo? E a gente vai fazer todo o nosso trabalho. Fala aí se não é muito fácil. Comentem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês se tem uma pantufa mais rápida e mais fácil do que essa. É muito rapidinha. Aqui onde eu fiz a corrente, gente, nesse ponto alto aqui, eu vou inserir nele e vou fazer mais um ponto alto aqui. Porque a correntinha a gente não vai contar sempre, certo? Em todas as carreiras a gente não conta ela. Então, onde ela foi feita, a gente sempre faz o ponto alto também. Então, aqui fiz o primeiro ponto alto, venho para o segundo e faço um ponto alto em cima dele. Venho para o terceiro, faço um ponto alto em cima dele. Então, eu vou dar toda a volta. Quando chegar aqui, eu vou finalizar como eu finalizei, a de baixo, e vou começar a próxima. Igualmente, eu comecei essa, certo? Daí vocês podem crescer o tamanho que vocês desejarem, certo? Então, vamos lá, produzindo. Aqui agora, eu já cresci uma quantidade de carreiras suficiente. Daí, eu medi no meu pé até chegar próximo ao calcanhar. Então, quando a gente vê que chegou próximo ao calcanhar, tá na hora da gente modificar o jeito que a gente tá fazendo. Porque a gente precisa fazer, né, o encaixe certinho para o calcanhar. Então, aqui no meu, eu cresci dez carreiras e ficou já o tamanho bom. Lembrando que esse tamanho aqui vai vestir do 35 ao 39, certo? É tamanho único, no caso. Então, se você estiver fazendo com outro fio, provavelmente, você vai ter que colocar mais ou menos carreiras. Mas se você estiver fazendo com este mesmo fio, vai ficar essa mesma quantidade para você. Então, eu fiz aqui dez carreiras e agora eu comecei a fazer a carreira número 11. Então, é nessa que eu já vou começar a modificar. Eu fiz aqui a metade, como vocês podem ver, ó, a metade da carreira. Daí, agora, para ficar o formato do calcanhar, eu vou voltar. Eu não vou seguir aqui continuando. Eu vou voltar. Então, eu vou fazer aqui três correntes para poder voltar. Daí, aqui, eu fiz a corrente em cima desse. Agora, eu venho para o próximo. E vou vir fazendo até chegar aqui, ó, nessa ponta com os pontos altos. Aqui, agora, eu tô chegando no final. Aí, aqui tá a parte da corrente onde a gente iniciou. Eu pego aqui também para ficar certinho. E aí, ficaram duas carreiras assim, na metade. Eu vou virar o trabalho novamente e vou fazer aqui a terceira carreira agora, né? Desses pontos altos até chegar aqui. Aqui, agora, eu fiz as três carreirinhas já. E agora, a gente vai começar a fazer dando voltas novamente para a gente subir a parte da nossa pantufinha. A nossa meia fofinha de veludo. Então, aqui, para eu começar a dar volta novamente, eu vou fazer aqui três correntes. E vou vir aqui, ó, na alça dessa carreira. Tá vendo? Depois, nessa e depois, nessa. Em cada uma das três carreiras, eu vou utilizar na alça dela. Então, eu vou vir aqui. Vou fazer um ponto alto. E agora, mais um. Na mesma alça. Dois pontos altos, no caso. Agora, eu venho para a próxima alça, que é a da segunda carreira. Faço um. E agora, o segundo ponto alto. Na mesma alça. Agora, eu venho para a próxima alça, aqui. Faço um. E o segundo ponto alto. Agora, eu vou fazer nessa parte aqui, gente, ó. Nessa parte aqui, onde é os pontos altos mesmo. Certo? Então, eu venho aqui, ó, na parte da quina. Tá vendo? Entre a alça e o começo dos pontos, tem a quina. Eu faço aqui, para não ficar uma falha. E agora, eu faço já em cima do ponto alto. Então, aqui o ponto alto, eu já pego aqui em cima dele. E vou vir aqui em todos os pontos altos. Quando chegar aqui nessas alças, eu vou fazer exatamente igual. Eu mostrei a vocês aqui, ó. Na parte das alças, certo? Então, aqui eu venho um ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu faço na quina. Coloco dois pontos altos dentro dessa alça. Dois pontos altos dentro dessa. E mais dois dentro dessa. Certo? Então, bora lá. Aqui agora, eu já fiz nessa lateral também das alças. E cheguei aqui. Agora, a gente vai fazer um detalhe. Olha só como tá já a nossa meia. Bem formatinho, bonitinho. A gente vai fazer o detalhe aqui do calcanhar, pra ele ficar certinho. Então, é bem simples. Eu vou fazer assim, olha. Aqui, em cada ponto alto que eu tenho aqui, eu vou inserir minha agulha sem puxar laçada nenhuma. Então, eu vou começar aqui nesse ponto, ó. Eu vou colocar minha agulha pra lá e vou voltar no outro ponto para cá. E assim eu vou indo, ó. Como se eu estivesse costurando com uma agulha de tapeceiro, de costura. Tá vendo? Fazendo um movimento zigue-zague. E um vai, no outro volta. E um vai, no outro volta. E aí, coloco nessa parte aqui de cima também, olha. Fui nele pra lá e volto aqui na parte de cima do ponto alto já pra cá, ó. Pra ele também ficar nesse detalhe, viu? Aí, agora, gente, que eu já fiz em todos os pontos o vai e vem. Eu vou pegar a laçada, ó. E vou vir passando de um em um até eu chegar aqui na minha outra ponta. Ó. Tá vendo? E aqui, eu tiro também essa laçada. E aí, eu fiquei assim. Com a alcinha, eu faço um ponto baixíssimo, ó. Puxo a laçada e tiro esse ponto. E aqui, eu fiz o nosso calcanhar. Olha que fácil e que bonitinho. Tá vendo? Ficou aqui o calcanhar certinho. Aí, agora, a gente vai fazer super simples. Só dando volta novamente. Então, eu subo aqui três correntes. Agora, uma. Duas. Três. Subi três correntes. Daí, eu vou vir aqui. Aonde eu tô com a minha corrente. Vou inserir a agulha. Puxar a laçada. E fazer o primeiro ponto alto. Agora, eu venho aqui já em cima do ponto alto seguinte. E faço o ponto alto. E aí, agora, eu vou nos demais fazendo e dando a volta. Também. Então, agora, aqui, vocês já sabem, né? Eu vou circular aqui, ó, todo o contorno até eu chegar aqui novamente pra poder fazer a união e subir as próximas carreiras, certo? Igualmente, a gente tava fazendo aqui, ó, no corpo da meia. Então, vamos lá. Aqui, agora, eu já cresci cinco carreirinhas aqui nessa parte. E, pra mim, o tamanho tá bom. Se você quiser fazer mais, você pode fazer mais. Se quiser fazer menos, também pode. Então, aqui, eu cortei agora o meu fio. E aqui, depois de fazer, né? O fechamento e uma corrente, eu puxo a laçada. E aí, eu vou esconder essa ponta aqui pra dentro, né? Com a agulha mesmo. E aí, está pronta a nossa pantufinha, né? Os dois pés. Aqui, o outro. E ela veste, gente, olha. De trinta e cinco ao trinta e nove. Lembrando que ela estica bastante, né? Porque é um fio de veludo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se gostaram, deixa o joinha aí. Pra fortalecer o canal. E também, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. E te recomendar mais. Se não estiver inscrito ainda, se inscreva aqui. Que eu vou amar ter a sua presença também no meu canal. No nosso canal. Compartilhe com seus amigos. E comenta aí nos comentários o que você achou. Se é fácil. Se você vai fazer. E me fala também de onde é a cidade que você está assistindo. Pra eu conhecer um pouquinho de vocês. Certo? Então, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!